Essa é as meninas, os meninos gostam Ela quer usar Louis Vuitton, quer folgar do lado do patrão Sabe que o bonde é pesado, por isso quer colar do lado Quer beber o whisky importado, pilota RR e o novo Subaru Novo Hyundai ela tá à vontade, celebridade quando vai pra night Então é dezoito que late, gente que para o baile Destino e de conteúdo, que hoje chega para tudo Tá deixando os cara maluco, pilota carro, moto e vive no luxo Vai pra academia de dia, e a noite ela sai com as amigas Mulher que chega e é muito linda, por onde ela passa a gritão que delícia Ela enfeja ela no futeu, bota na lente da sua luta Porque ela abusa, abusa, disputa, deixa invejosa Uma luta, absurda, é a luta Ela é o toque no katanaga Pupa, abusa, disputa, deixa invejosa Essa maluca, absurda, é a luta Mulher tão linda com estilo de bolsa Essa é as meninas, os meninos gostam Ela quer usar Louis Vuitton, quer folgar do lado do patrão Sabe que o bonde é pesado, por isso quer colar do lado Quer beber o whisky importado, pilota RR e o novo Subaru Novo linda e ela tá à vontade Celebridade quando vai pra night Então é dezoito que late Gente que para o bairro Destino e de conteúdo Que hoje chega para tudo Tá deixando o cara maluco Pilota carro e moto e vive no luxo Vai pra academia de dia E a noite ela sai com as amigas Mulher que chega e é muito linda Por onde ela passa a gritão que delícia Ela inveja ela não se preocupa Bota na lente da sua luta Porque ela usa, abusa, disputa Deixa invejosa, marruta Absurda, é a luta É o toque no katanaga É o toque no katanaga A luta, abusa, disputa E deixa invejosa, marruta E surda, é a luta Mulher tão linda com o estilo de Pusa, abusa, disputa Deixa invejosa, marruta E surda, absurda É a luta É o toque no katanaga Pusa, abusa, disputa E deixa invejosa, marruta E surda, é a luta Mulher tão linda com o estilo de Pusa, abusa, disputa E deixa invejosa, marruta E surda, é a luta É a luta Musa 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 Musa